Fala, Rocks! Beleza? Próxima segunda aula aí dos sinais amistosos, sinais amistosos pra sua comunicação não verbal, facilitar aí na comunicação com quem você quiser e também com os estrangeiros, show de bola nesse inglês que você tá tentando falar aí. E a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar as mãos. Tá vendo aqui as mãozinhas? Mostra as mãos, você expõe as suas mãos. Quando você mostra as mãos, você tá falando, ó, estou desarmado. Antigamente, na época lá do ronca lá, o camarada chegava pra falar pra outra pessoa, o que você fazia? Escondia a arma. E a pessoa fala, o que você tem atrás de você? Quando eu escondo a mão pra trás, você já fica meio tenso. O que esse cara tem atrás dele? O que tá acontecendo? Deixa eu puxar esse aqui, esse aqui tá me pondo a mão. Então, o que você faz aqui com esse negócio da mão aqui atrás aqui, gente? Não sei, o que tá acontecendo? Agora, o que você faz? Escolha as mãos, mostra as mãos, olá, como é que você tá? Tranquilo, beleza? Estou aqui com você nesse dia de hoje. Então, você percebe que muitos influentes usam essa técnica pra mostrar pra vocês as mãos e é o sinal de amistoso, o sinal de amizade, sinal amistoso, sinal amistoso, sinal amistoso número 2. Então, vai conversar com o cara, expõe o pescoço de ontem, a técnica de ontem, mostra a mãozinha aí, please, can you help me? Eu, camarada, com certeza vou ser muito mais solícito. Esse é a aula número 2 do desafio 365, destravando seu inglês, porque a comunicação é muito mais do que você fala, brother. Então, para com essa mexida, olha a galinha. Vamos junto. Então, vamos lá.